Tênis Braga Eu assumo, falei, que por você eu não iria mais chorar Foi cabeça quente, falei sem pensar, mas quando amor é de verdade Todo homem chora, todo homem chora Todo homem chora, todo homem chora Quando o amor da sua vida vai embora Todo homem chora, todo homem chora Todo homem chora quando o amor da sua vida vai embora Pela décima vez, olha eu de novo bebendo por ela Foi azar pra mim, um a zero pra ela Alguém filmou tudo e postou na hora Eu assumo, falei, que por você eu não iria mais chorar Foi cabeça quente, falei sem pensar, mas quando amor é de verdade Todo homem chora, todo homem chora Todo homem chora, todo homem chora Todo homem chora, todo homem chora, todo homem chora Quando o amor da sua vida vai embora Eu acho que eu não iria mais chorar Todo homem chora, todo homem chora, todo homem chora Esse peito, minha cabeça já não pensa direito Louco de amor por você Acho que estou perdendo todo juízo Mas você sabe do que é que eu preciso Quero ficar com você O que eu trago no peito Eu tô dizendo, sei que não é direito Mas vou falando, se você já tem outro Não tô sabendo, se tiver vou-me embora Mas vou chorando Que estou te amando Mas vou chorando Bate que bate coração nesse peito Minha cabeça já não pensa direito Louco de amor por você Acho que estou perdendo todo juízo Mas você sabe do que é que eu preciso Quero ficar com você O que eu trago no peito Eu tô dizendo, sei que não é direito Mas vou falando, se você já tem outro Não tô sabendo, se tiver vou-me embora Mas vou chorando Que estou te amando O que eu trago no peito Eu tô dizendo, sei que não é direito Mas vou falando, se você já tem outro Não tô sabendo, se tiver vou-me embora Mas vou chorando Que estou te amando Mas vou chorando Tocou o telefone Quatro horas da manhã Aquela voz não era estranha Se dizendo minha fã Perguntei seu nome Não queria responder Então pude perceber Que era ela Que era ela Minha ex arrependida Querendo saber da minha vida Foi ela quem me jogou fora Que era ela Pedindo pra voltar atrás Depois de tudo que me fez Lamentem lhe dizer Não me ligue mais Tocou o telefone Quatro horas da manhã Aquela voz não era estranha Aquela voz não era estranha Se dizendo minha fã Perguntei seu nome Não queria responder Então pude perceber Que era ela Que era ela Que era ela Minha ex arrependida Querendo saber da minha vida Foi ela quem me jogou fora Que era ela Que era ela Pedindo pra voltar atrás Depois de tudo que me fez Lamentem lhe dizer Não me ligue mais Que era ela Que era ela Caçom me traz outra cerveja Que hoje eu vou me embriagar A mulher que mais amo na vida Diz que não vai mais voltar Se ela soubesse ao menos A dor que eu sinto agora Arrumava suas coisas na mala Voltava correndo sem demora Enquanto ela não volta Eu vou beber Pra casa eu não volto Sem você Enquanto ela não volta Eu vou beber Pra casa eu não volto Sem você Sem você Caçom me traz outra cerveja Que hoje eu vou me embriagar A mulher que mais amo na vida Diz que não vai mais voltar Se ela soubesse ao menos Se ela soubesse ao menos A dor que eu sinto agora Arrumava suas coisas na mala Voltava correndo sem demora Enquanto ela não volta Enquanto ela não volta Eu vou beber Pra casa eu não volto Sem você Enquanto ela não volta Eu vou beber Pra casa eu não volto Pra casa eu não volto Sem você Sem você Vem bebe Vem bebe Vem bebe Vem bebe Vem bebe Diz que não vai mais voltar Vem bebe Vem bebe Ei garçom sou eu, seu cliente vive aqui desse bar Repete aquela moda que me faz chorar, não se preocupe a conta que eu vou pagar Ei garçom sou eu, seu cliente vive um louco apaixonado Que levou fora um caso complicado, e hoje eu vou amanhecer aqui no bar Vou me afogando no álcool, vou andando na rua Bebendo e chorando, e você sabe, essa culpa é sua Vou me afogando no álcool, vou andando sem rumo Sem ela a vida tá osso, eu não me acostumo Vou me afogando no álcool Ei garçom sou eu, seu cliente vive um louco apaixonado Que levou fora um caso complicado, e hoje eu vou amanhecer aqui no bar Vou me afogando no álcool, vou andando na rua Bebendo e chorando, e você sabe, essa culpa é sua Vou me afogando no álcool, vou andando sem rumo Sem ela a vida tá osso, eu não me acostumo Vou me afogando no álcool Vou me afogando no álcool, vou andando sem rumo Sem ela a vida tá osso, eu não me acostumo Vou me afogando no álcool Me afogando no álcool Me afogando no álcool Tô sozinho outra vez, na mesa de um bar Coração machucado, e os olhos vermelhos de tanto chorar Minha casa é a rua, meu consolo é a bebida Já não sei quem eu sou, meu mundo desabou com sua despedida Madrugada eu na rua, falando com a lua, traz ela de volta Mas tudo se perdeu, o dia amanheceu, eu não tive resposta Hoje sou um boêmio perdido sem rumo e sem direção Mas que amor é esse que fere e machuca o meu coração Tô sozinho outra vez, na mesa de um bar Coração machucado, e os olhos vermelhos de tanto chorar Minha casa é a rua, meu consolo é a bebida Já não sei quem eu sou, meu mundo desabou com sua despedida Madrugada eu na rua, falando com a lua, traz ela de volta Mas tudo se perdeu, o dia amanheceu, eu não tive resposta Hoje sou um boêmio perdido sem rumo e sem direção Mas que amor é esse que fere e machuca o meu coração Madrugada eu na rua, falando com a lua, traz ela de volta Mas tudo se perdeu, o dia amanheceu, eu não tive resposta Hoje sou um boêmio perdido sem rumo e sem direção Mas que amor é esse que fere e machuca o meu coração Mas que amor é esse que fere e machuca o meu coração Denis Braga, o mais apaixonado do Brasil De madrugada quando eu cheguei aqui E dei de cara com você naquele bar De braços dados com outro homem bebendo Você fumava, bebia e derramava E demonstrava que não tava nem aí Quando me viu só de pirraça beijou ele Só pra fazer ainda mais pouco de mim Naquele instante eu dali me retirei Muito magoado eu confesso que chorei Aquele bar ficou pequeno pra nós dois Saí cantando pneu pela contramão Nunca pensei que isso fosse acontecer Ver a mulher que eu tanto amava em outros braços Bebendo todas só pra me enlouquecer Mas eu vou me vingar Agora mesmo vou tomar a decisão Vou pegar uma gata muito melhor que você E vou beber com ela naquele balcão Vou abraçar, beijar Fazer com ela o que não fiz com você Que é pra você saber Que só de mal eu vou fazer você voer Naquele instante eu dali me retirei Muito magoado eu confesso que chorei Aquele bar ficou pequeno pra nós dois Saí cantando pneu pela contramão Nunca pensei que isso fosse acontecer Ver a mulher que eu tanto amava em outros braços Bebendo todas só pra me enlouquecer Mas eu vou me vingar Agora mesmo vou tomar a decisão Vou pegar uma gata muito melhor que você E vou beber com ela naquele balcão Vou abraçar, beijar Fazer com ela o que não fiz com você Que é pra você saber Que só de mal eu vou fazer você voer Mas eu vou me vingar Agora mesmo vou tomar a decisão Vou pegar uma gata muito melhor que você E vou beber com ela naquele balcão Vou abraçar, beijar Fazer com ela o que não fiz com você Que é pra você saber Que só de mal eu vou fazer você voer Mas eu vou fazer você Pra você saber que você quer que eu tenha Você dizia no passado que me amava E eu de bobo acreditei tanto em você Eu não sabia que você me enganava Que me usava só para lhe dar prazer Fui enganado pelos seus falsos carinhos Suas promessas mentirosas de amor Pra se dar bem você engana qualquer um Nem quer saber quem é que vai sentir a dor Mentirosa, você engana só pra poder se dar bem Na sua conta já enrolou mais de cem Finge que me ama mas nunca amou ninguém Meu coração tá magoado, machucado por amor Eu sou mais um na coleção do sofredor E você engana fingindo que dá amor Denis Braga, o apaixonado Você dizia no passado que me amava E eu de bobo acreditei tanto em você Eu não sabia que você me enganava Que me usava só para lhe dar prazer Fui enganado pelos seus falsos carinhos Suas promessas mentirosas de amor Pra se dar bem você engana qualquer um Nem quer saber quem é que vai sentir a dor Mentirosa, você engana só pra poder se dar bem Na sua conta já enrolou mais de cem Finge que me ama mas nunca amou ninguém Meu coração tá magoado, machucado por amor Eu sou mais um na coleção do sofredor E você engana fingindo que dá amor Meu coração tá magoado, machucado por amor Eu sou mais um na coleção do sofredor E você engana fingindo que dá amor Denis Braga, o mais apaixonado do Brasil Não, não me diga jamais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim E eu vou te amar pra sempre Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Não, não me diga jamais Tente voltar atrás Te peço humildemente Te peço humildemente Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim E eu vou te amar pra sempre Me diga Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Depois de tanto tempo sem te ver Estava quase louco de paixão Ontem eu vi você passando em minha rua Chamei você não me deu atenção Será que já se esqueceu de mim Ou se tem outro dentro do seu coração O Ângela Não me faças mais sofrer O Ângela Eu gosto tanto de você O Ângela Não me faz sofrer assim Você tá se fazendo de durona Mas sei que ainda gosta de mim Eu sei que você é comprometida Fica difícil pra gente se encontrar Sei que ainda tem meu telefone Liga pra mim a gente pode conversar Viver sem teu amor é impossível Viver sem teu amor é impossível Sonho contigo de noite sem parar O Ângela Não me faças mais sofrer O Ângela Não me faças mais sofrer O Ângela Eu gosto tanto de você O Ângela Não me faz sofrer assim Você tá se fazendo de durona Você tá se fazendo de durona Mas sei que ainda gosta de mim O Ângela Não me faz sofrer O Ângela Não me faz sofrer assim Você tá se fazendo de durona Mas sei que ainda gosta de mim Você tá se fazendo de durona Mas sei que ainda gosta de mim Você tá se fazendo de durona Mas sei que ainda gosta de mim Saudade a gente não vende a ninguém Saudade a herança da dor Eu tenho comigo saudade de alguém Alguém que me deu tanto amor Alguém que fez minha cabeça Cabeça que só dá você Você é a minha saudade Que eu gosto tanto de ter Eu já procurei outro corpo pro meu Também já beijei outra boca Mas em outro corpo não vi seu sabor E nem seu desejo de louca Não dá pra esquecer nossos momentos Você me traz felicidade O tempo passou e você me esqueceu Você é a minha saudade Saudade a gente não vende a ninguém Saudade a herança da dor Eu tenho comigo saudade de alguém Alguém que me deu tanto amor Alguém que fez minha cabeça Cabeça que só dá você Você é a minha saudade Que eu gosto tanto de ter Eu já procurei outro corpo pro meu Também já beijei outra boca Mas em outro corpo não vi seu sabor E nem seu desejo de louca E nem seu desejo de louca Não dá pra esquecer nossos momentos Não dá pra esquecer nossos momentos Você me traz felicidade O tempo passou e você me esqueceu Você é a minha saudade Eu já procurei Eu já procurei outro corpo pro meu Também já beijei outra boca Mas em outro corpo não vi seu sabor E nem seu desejo de louca Não dá pra esquecer nossos momentos Você me traz felicidade O tempo passou e você me esqueceu Você é a minha saudade Você é a minha saudade Eu já quero te ver 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 Eu já quero te ver